Música Oh, que bom? Eu me fece em Deus Oh pessoal Vamos lá, cara Não baten C jetzt Cню A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Asco alar 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 20 22 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA